Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela Vossa Santa Cruz emistes o mundo. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Hoje, no mundo inteiro, não celebramos a Santa Missa, mas sim a liturgia da paixão. Poderíamos dizer que foi uma missa iniciada ontem, na quinta-feira santa, com gesto do amor de Jesus, instituição da Eucaristia, do Lava Pés, do Sacerdócio, do Serviço, Sacerdócio feito e entrega pelos irmãos. Hoje, recordando a única missa do Calvário, entrega a salvadora de Jesus, no alto daquela montanha santa. Nós fazemos a adoração da cruz, o beijo da cruz, a comunhão dos céus, a oração universal por todas as necessidades do mundo. E voltamos em silêncio para nossas casas, aguardando aquela grande explosão de ressurreição na vigília pascal, a mãe de todas as vigílias, no dia de amanhã, a mãe de todas as vigílias. Participe hoje, na sua comunidade, da celebração da liturgia da paixão, da comunhão, nesse momento que também nós partilhamos com os irmãos sofredores da Terra Santa, fazendo a coleta pelos lugares santos, mas é dia de pensar, de jejum, de retiro, de recolhimento, para guardar a grande alegria que descobriram os apóstolos Maria Madalena. Jesus vai ressuscitar. Amém. Amém.